Eu queria convidar aqui o Dwayne Roberts para estar conosco. Tem algo que eu estou muito envergonhado. Meu português. Nós vivemos aqui seis anos no Brasil. E eu não tive um romper no português. Isso tem uma dor no meu coração. Mas, eu amo essa nação. E eu estou tão aliviado que Deus tem algo para essa nação. E eu quero que você saiba disso, isso é muito verdadeiro. O que eu estou fazendo agora, nos Estados Unidos, está sendo formado por aquilo que eu experimentei nessa nação. O Brasil sabe como amar pessoas. Vocês sabem ser uma família. E isso me impactou profundamente. E nós estamos plantando igrejas. E aquilo que eu experimentei aqui, é o que nós estamos fazendo lá. E eu acho que, às vezes, o Brasil se sente como um irmão mais novo dos Estados Unidos. E eu queria que isso acabasse. Eu queria que força e confiança entrasse. Eu acredito verdadeiramente que o Brasil terá uma liderança significativa nessa próxima temporada. E ser um líder pode ser doloroso. Então, pode ser desafiador. Mas, a igreja no Brasil vai ter um impacto internacional. Algo especial está acontecendo com a comunidade de vocês. Para mim, é muito precioso. Nós nos conhecemos mais ou menos há dois anos. E o que está acontecendo aqui é lindo. Eu acho que vocês estão respondendo a Jesus e aquilo que Ele quer fazer em sua igreja. Jesus ama sua igreja. E Ele está comprometido a construir e edificar a igreja que Ele deseja. E eu sinto que a gente passou uma linha. E tem uma mudança que está acontecendo. A mudança não significa que o que nós tínhamos era ruim. E essa mudança não significa que o que nós tínhamos era ruim. Então, eu não olho e falo, a igreja no passado é cheia de problemas. Não. Jesus está nos amadurecendo. E tem mudanças que acontecem no amadurecimento. Mas nós vamos experimentar grandes mudanças. Mudanças estão vindo. E isso não é sempre sem dor. Então, mudança é uma palavra dolorida muitas vezes. Então, em Efésios capítulo 4. Paulo vai dizer que quando Jesus ascendeu aos céus, Ele deu dons aos homens. E no versículo 11, nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nos anos 1970, nos anos 1980, nós nem acreditávamos nesses dons. Em 1970 e 1980, nós nem acreditávamos nesses dons. 1990s, 2000s, nós começamos a pensar, não, há mais do que apenas a pastor. E aí, em 1990, 2000, nós começamos a falar, pera aí, tem mais do que somente pastores. E quando a gente descobriu os dons diferentes. Nós construímos a igreja ao redor desses dons. Então, aqueles que têm o dom, estavam na plataforma. E eu acredito que Jesus vai mudar isso. Porque o próximo versículo. Esses cinco dons foram dados. Para equipar os santos para ministrar. E também para edificação do corpo. Mas, a maioria das vezes, nós temos os dons na plataforma edificando. E nós temos que quebrar esse vício que nós temos em plataforma. O meu vício de estar no centro do show. E o seu vício de ser passivo. E o seu vício de ser passivo. Quem está entendendo? Você é um sacerdote diante do Senhor. Ok. Aleluia. Ok. Então, o que um sacerdote faz? É muito simples. É muito simples. Duas coisas. Você ministra ao Senhor. Então, a cruz mudou tudo. Você agora pode entrar no Santo dos Santos. Através do corpo de Cristo. Então, você ministra ao Senhor. Você ministra ao Senhor. E então, você ministra para o seu próximo. Todos nessa sala. É um sacerdote. São sacerdotes. E nós estamos transicionando. E nós estamos transicionando. Onde líderes como Douglas e eu. Onde líderes como Douglas e eu. Nós seremos treinadores. E vocês estarão no campo. E vocês estarão no campo. Nós iremos treinar. Nós vamos equipar. E nós vamos colocar as pessoas nos lugares do dom delas. E vocês serão os ministros. E vocês serão os ministros. Vocês precisam deixar a passividade. E vocês precisam entrar naquilo que vocês são. Vocês precisam entrar naquilo que vocês são. Vocês precisam abraçar com seriedade. Vocês andam com humildade. Vocês andam com humildade. Mas isso é quem vocês foram chamados para ser. Eu estou dizendo. A mudança está chegando. Se nós realmente tivéssemos revivamento. Nós não poderíamos lidar. Nossa estrutura não funciona. A nossa estrutura não aguentaria um avivamento. Nós estamos entrando em um dia. Que os mais fracos na igreja. Serão como Davi. Isso significa que nós precisamos que o corpo de Cristo amadureça. Que tenha uma visão de crescimento. Que tire a tampa. E ajude pessoas a verem quem elas têm que se tornar. Transição está acontecendo. E isso significa que eu tenho que mudar minha descrição de trabalho. Eu não sou o centro. O ministério não tem que estar construído ao redor do meu dom. Eu tenho que sair da plataforma. Eu não estou dizendo que eu não tenho que ensinar a pregar. Nós precisamos de professores habilidosos. Mas mudança está acontecendo. Transição está chegando. E um líder no Antigo Testamento que eu olho para falar de transição é Josué. E eu quero te dar alguns detalhes da vida dele. Para você ver aonde esse escravo chegou. Ele era um escravo. Ele nasceu na escravidão. Ele nasceu no Egito. Como um escravo. E ele deveria ser um jovem. Quando Moisés chegou. Mas ele assistiu o poder de Deus libertando a nação dele. Então provavelmente ele tinha uma mentalidade escravo. Então provavelmente ele não entendia o seu valor. Provavelmente ele não acreditava no dom dele. Tudo o que eu tenho de valor. É fazer o que o meu mestre lá mandava eu fazer. Esse é o meu valor. Então ele sai do Egito junto com a nação. E aí ele veria o que aconteceu no Mar Vermelho. Eu já olhei muitas vezes para aquela situação. E para mim é sempre muito surpreendente a resposta da nação. Eles acabaram de ver Deus libertando eles. Agora eles estão diante do Mar Vermelho. E atrás está vindo o exército do faraó. Então esse é o momento de pressão. E eles se dobraram por causa da sua fraqueza. E é a primeira vez que você vê Moisés corrigindo eles. Ele diz, levantem-se e olhem para o seu Deus. A dúvida está enchendo a vida de vocês. Acordem para quem o Deus de vocês é. O mar se abre e eles andam por terra seca. Josué estava lá. Depois disso você tem o Monte Sinai. Eu acabei de aprender isso. Que Deus estava no Monte Sinai por um ano. Então, agora ele está no mar de Saphira na eternidade. Agora ele está no mar de Saphira na eternidade. Aquele mar de Saphira desceu. E por um ano, eles podiam ver os raios, os trovões e o seu Deus naquela montanha. Havia um temor santo neles. Mas o líder deles foi para uma viagem de quarenta dias. E eles se dobraram de novo. Eles decidiram que iam adorar um bezerro. Então, eles não estavam mudando. Mas isso é agora quando começamos a ver Josué se levantando. Josué se torna o assistente de Moisés. E nós descobrimos que Moisés tem conversas face-to-face com Deus. E nós descobrimos que Moisés tinha conversas face-to-face com Deus. E quando Moisés saia e voltava para o acampamento. Josué ficava ali na presença de Deus. Eu meio que pergunto se isso não é onde muitos de nós estamos nesse momento. Quando nós chegamos na presença de Ele. A sua fé cresce. A sua fé cresce. A sua amor por Ele cresce. Você ama estar na presença de Ele. Eu amo estar na presença de Ele. Eu amo estar na presença de Deus. Eu amo estar na presença de Deus. E isso é, eu acredito, onde Josué começou a pensar diferente. E eu acho que é ali que Josué começa a pensar diferente. Onde Josué, as dúvidas que ele foi criado com ele, começaram a sair. As dúvidas que ele foi educado na cabeça dele começaram a sair. A revelação de Deus começou a acontecer na vida dele. Era poderoso. E então o Senhor diz, ok, chegou a hora de nós irmos para Canaã. Nós temos agora os doze espias. O problema é que dez deles continuavam escravos. E isso é difícil para mim de entender. Eu não quero ser duro com eles, porque eu não sei o que eu teria feito. Mas você viu o poder de Deus no Egito. Você viu o Mar Vermelho se abrindo. Você viu o poder de Deus no Monte Sinai. E daí você diz para este Deus. Você não consegue nos libertar desses gigantes. Mas, Caleb e Josué. Eles eram diferentes. Eu sinto que isso está começando a acontecer. A igreja está começando a dizer, peraí, tem mais. Tem mais do que só afazeres ministeriais. Tem encontros, dá para entrar na presença de Deus. O que os anjos veem. Eu quero ver. O que eles sabem. Eu quero que esteja vivo em mim. Josué e Caleb. Josué e Caleb. Eles eram diferentes. E é para aí que eu quero ir. É para aí que eu quero que vocês vá. Uma revelação viva. E aquela geração morre. E aí uma nova geração aparece. E nessa estação há uma transição de liderança. E essa experiência treinou Josué para ser o líder dessa próxima estação. E em Josué capítulo 1. Deus fala com ele. E Deus fala para ele três vezes. Você precisa ser forte e corajoso. Você precisa ser forte e corajoso. Três vezes. Forte e corajoso. Eu quero que você ouça isso hoje. Eu estou olhando para vocês como Josué. Nós estamos em transição. Josué está sendo chamado para a ação. Vocês não são mais passivos. Você precisa entrar naquilo que Deus colocou um dom em você para fazer. E para fazer. Você precisa ser forte. E você tem que ter coragem. Coragem significa. Eu vou entrar numa jornada que eu não sei o que vai acontecer. Vai ser difícil. Vai ser desafiador. Mas eu vou fazer. Nós precisamos de coragem. Nós precisamos que o corpo de Cristo se levante. E nós precisamos ser fortes. Eu quero te dar algumas ideias do que eu acho que é forte. Algumas componentes de pessoas fortes. Eles entendem o que significa ser humilde. Mancidão. 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 Eles entendem o que é ser manso. Você tem força. Você tem influência. Você tem influência. Você tem autoridade. Mas você sabe que não é sobre você. Você não vai construir o seu reino. Então você pega a sua liderança. E você faz outros grandes. Isso é Jesus. Ele liderou com a mansidão. Ele andou para servir outros. Pessoas fortes estão firmemente enraizadas em sua identidade. O dom deles não define quem eles são. Eles não têm a identidade deles a partir do seu dom. Você sabia que todo mundo na sala foi adotado? Todos nessas salas são adotados. Efésios capítulo 1. Deus conhecia você antes da fundação do mundo. E Ele te escolheu. Eu quero este na minha família. Então Ele adotou cada um de nós através da cruz. Por causa da sua natureza. Por causa da sua amor. Então o que você define? O que você define então? O Deus que não foi criado é o seu pai. Isso é quem você é. Isso te define. Então você pode viver descansado. Eu sei quem eu sou. Você não está tentando definir quem você é. Você entende. Quando você fecha os seus olhos. O Espírito Santo está trabalhando em você. O Espírito Santo está trabalhando em você. E agora você pode dizer. Meu pai. Eu te amo. Você me ama. Você sabia que você pode ter a mesma vida de oração que Jesus? Isso é o que Jesus disse. Pai. Você entende quem você é? Pessoas fortes. Conhecem o seu pai. Eles vivem a partir desse lugar. Pessoas fortes. Têm uma revelação viva de Deus. Dúvidas sobre quem ele é e a sua natureza foram removidas. Só para que você entenda. O que nós estamos falando hoje à noite. Eu não estou. Eu não cheguei lá ainda. É isso que eu estou buscando. Então não diga eu não tenho isso. Então eu não posso ser forte. Não. Eu acho que nós estamos em um lugar onde nós amamos a sua presença. E nós estamos em uma jornada de amadurecer e crescer. E um dos lugares que você precisa crescer. É tendo uma revelação viva. Que o Deus de Jesus. Que o Deus de Josué. Que o Deus de Josué. O Deus de David. O Deus de David. O Deus de Daniel. O Deus de Paul, o Apóstolo. O Deus de Paulo, o Apóstolo. É seu pai. Ele está vivo. Ele keep IDEA. Ele nunca dorme. Ele ainda dorme. Então este mesmo Deus. É o Deus que está olhando dentro dessa sala agora. E você precisa acordar para isso. Eu entendo que vocês falaram sobre Enoch. Sabe o que fez Enoch diferente? Ele tinha fé. Que Deus existiu. E fé de que se eu buscá-lo, Ele vai me recompensar. Se eu colocar energia em descobrir o conhecimento de Deus. O Espírito Santo vai te pegar. E te exportar diante da beleza de quem Ele é. Então você não vai ter uma vida religiosa. Você vai ter uma fé que está viva. Quando Josué atravessou aquele rio. Quando ele entrou para conquistar e matar aqueles gigantes. Ele estava vivo diante de Deus. Não significa que foi fácil. Mas estava vivo nele. Quem Deus é. Pessoas fortes têm confiança. Há uma confiança. O medo, o temor dos homens foi retirado. O medo, o temor dos homens foi retirado. As inseguranças foram embora. Pessoas fortes podem andar sob o favor de Deus. Eles podem andar com a luz de Deus sobre eles. Eles sabem que não é sobre eles. É sobre a exaltação de Cristo. Eles sabem como discipular e treinar. E a alegria do Senhor. É o que faz deles fortes. Eles amam a presença de Deus. Obrigado. Eu não tenho cabelo. Obrigado. Eu quero que vocês vá para Salmo 27. Porque eu quero que vocês aprendam a encontrar Deus sem o time de adoração. Eu quero que você encontre Deus quando o pastor não está na sala com você. Eu quero que você aprenda a alimentar a você mesmo. Nós precisamos de professores. Nós precisamos da pregação da palavra. Eu ouço muitos professores. Eu amo isso. Mas eu também aprendi a me autoalimentar. E para entrar no seu chamado. Para usar o seu dom. Para se tornar forte. Você precisa alimentar a si mesmo. Então, o que nós estamos conversando hoje. É encontros com a verdade no lugar de oração. Então, o que você vê os heróis da fé fazendo. Você tem que crer que o mesmo pode acontecer com você. Você tem que crer que o mesmo pode acontecer com você. Como que eu amadureço e me torno mais forte. Como que eu ganho força. E quando a gente diz, eu preciso orar mais. Nós pensamos que oração é o objetivo. Esse não é o objetivo. Conhecer o Deus da verdade é o objetivo. O veículo é a oração. O veículo é amar a palavra de Deus. E é isso que te leva a ter um banquete no conhecimento de Deus. Então, é isso que eu faço. Versículo 1. Então, Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Pai, a escuridão, as trevas, enchem as nações. Mas tua palavra é luz para os meus pés. A luz do Evangelho ilumina a minha vida. Eu agradeço porque o Senhor me salvou. Você é aquele que salva. E você está meditando na verdade. Então, se você leu Josué e você não entendeu a meditação. Você perdeu ali um segredo. Porque eu vou agora amarrar isso aqui com a vida de Josué. Ele foi dito para ele, seja forte e corajoso. E o Senhor disse, você vai prosperar. Se você meditar na palavra dia e noite. E aí em Josué capítulo 24. Algo extraordinário é dito sobre ele. É que sob a liderança dele. A nação nunca adorou outro Deus. Qual era o segredo dele? O que nós estamos fazendo aqui agora. A palavra de Deus, que é vida. Falando conosco. A próxima frase. O Senhor é o meu forte refúgio. Eu preciso de ti. Pai. Fala com o meu coração. As áreas na minha fundação. Fala, Senhor, com força e cura. E você ora a palavra. O que David disse, eu quero que seja a minha vida. David disse que a tua força nele. Agora é a força em mim. Se eu fizer isso, quem eu temerei? Eu preguei sobre isso ontem à noite. E eu tenho olhado para isso faz uma semana. Quando eu voltar para casa. Eu tenho que fazer algo muito difícil. E eu não estou animado para isso. Eu estou até nervoso. E o que eu tenho orado? Força, me dê força. Me dê força. Que eu vá sem medo. Porque o que eu tenho que fazer é muito difícil. Mas me dê força. Eu preciso do Senhor. Eu reconheço a minha necessidade de ti. Necessidade do Senhor. E quando eu estava me exercitando hoje. Me ocorreu. Eu vou ficar bem. Ele está comigo. Eu estou te dizendo. Eu tenho orado isso aqui. Eu preciso da tua força. E veja, o que eu estou fazendo é... A palavra de Deus é vida. E eu estou me alimentando com a verdade. O versículo 2. Quando homens maus avançaram contra mim. Para destruir-me. É eles que tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim. Meu coração não temerá. Eu quero isso para você. Todo mundo aqui nessa sala vai ter um momento do Mar Vermelho. A pressão está vindo e você não vê uma saída. Eu não quero que você se dobre. Eu quero que você tenha uma força dentro de você. Não tem saída. Então eu vou ficar de pé. Eu vou levantar os meus olhos. E eu vou adorar o Deus que está vivo. Porque eu tenho uma história. Eu construí a minha vida na verdade. Eu me alimentei da verdade. Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor. E eu a procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a sua bondade. E buscar sua orientação no seu templo. Agora. Tem um mar de safira, a Bíblia diz. Naquele mar tem fogo, Ezequiel nos diz. Tem um milhão de anjos. Olhando para Deus. Tem 24 anciãos. E quatro criaturas vivas. Não olhando para outro lugar. Dia e noite. Eles olham para a beleza de Deus. A sua santidade. A sua pureza. A sua bondade. A sua sabedoria. A sua força. Eles são insondáveis. E dia e noite eles olham para Ele. A beleza transcendental. Beleza transcendental. Eu quero você. Eu te quero. Para que você entenda. Que você veja. Que você adore a este Deus. Este é o clamor do rei Davi. Eu quero que isso seja despertado dentro do seu coração. Versículo 5. For in the time of trouble. In the time of trouble. He shall hide me in his pavilion. Versículo 5. Pois no dia da adversidade. Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá. He shall hide me. He shall set me upon a high rock. E me porá em segurança sobre um rochedo. Eu quero que você tenha esse lugar. Que é você e o pai. Esse lugar secreto. Se a gente parar para pensar. É insano. Que Dwayne Roberts. Pode entrar na presença do pai. É poderoso. E ele me quer lá. E David diz. É aí que eu vou encontrar segurança. É aí que a minha vida terá um fundamento que não será abalado. Então, agora é com você. Você vai atrás disso? Você vai buscá-lo? Você vai colocar energia como David? Você vai colocar energia como David? Ouve a minha voz quando clama ao Senhor. Have mercy also upon me and answer me. When you said, seek my face. My heart said to you, your face I will seek. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. So, he heard God. Ele ouviu a Deus. David, come seek me. David, come find me. David, come find me. And David said, I did it. E David disse, I did it. And I found you. E eu te encontrei. You opened up the mysteries that are within you. Você abriu os mistérios que há dentro de você. Most, everyone else is blinded to them. A maioria das pessoas são cegas para esses mistérios. But you opened them up because I went after you. Mas você revelou a mim porque eu fui atrás de você. The man of God on the platform mentality O homem de Deus na plataforma Essa mentalidade de homem de Deus na plataforma Precisa sair. We got to get rid of that. Nós precisamos nos livrar dela. I just need the man of God to pray for me. Eu preciso que o homem de Deus ore por mim. No. No. You can go where every other man and woman of God have gone. Você pode ir aonde todos os homens e mulheres de Deus vão. You can have what they have and more. Você pode ter o que eles tem e mais. Passivity needs to fall away. A passividade tem que ir embora. I need to go to the pastor to pray for me. Eu preciso ir para o pastor orar por mim. You have one mediator. Você tem um mediador. And that is Jesus, the son of the living God. Jesus, o filho do Deus vivo. You do not need anyone. You do not need anyone. You do not need anyone. Anyone. Ah, de ninguém. You can seek his face. You can seek his face. You can seek his face. Look at verse 10. Look at verse 10. When my father and my mother forsaken me. Ainda que me abandonem pai e mãe. The Lord will take care of me. O Senhor me acolherá. You go on this journey. You go on this journey. You go on this journey. I'm not saying it will be easy. I'm not saying it will be easy. I'm actually thinking it's going to be hard. And I'm actually thinking it's going to be hard. Becoming strong. It's actually difficult. It's actually difficult. Because what's inside needs pressure to mature. Because what's inside needs pressure to mature. So you might have relational conflict. So you might have relational conflict. You might lose your job. Talvez you perca o seu trabalho. But it's in that challenging season. But it's in that challenging season. Where you find the God of kindness and love. That's what David said. It's what David said. David lost his family. David lost his family. But God visited him. In his pain. He's writing this psalm as an older man. He's got a long history. Let's go to the next phrase. Teach me your way, O Lord. Teach me. Ensina-me. Not the pastor. I want to engage. I want you to lead me. I want you to lead me. Lead me in a smooth path because of my enemies. Me leve num caminho por causa dos meus inimigos. Do not deliver me. Do not deliver me to the will of my adversaries. For false witnesses have risen against me. For false witnesses have risen against me. And such as breathe out violence. Respirando violência. He's writing this most theologians believe when Absalom was trying to take the kingdom. So he's writing this from a very difficult place. He's writing this from a very difficult place. Now look at the next phrase. Now look at the next phrase. I would have lost heart. Apesar disso, essa certeza... Sorry. Qual? Verse 13. 13? Yeah. 27. 13? No? I would have lost heart unless I believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Okay. Eu teria perdido meu coração. Mas eu creio, mas eu acreditei que a bondade do Senhor... Deixa eu ler na versão aqui, espera aí. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. So the English version, it says, I would have lost my heart. Então a versão em inglês diz, eu teria perdido meu coração. I would have quit. Eu teria desistido. I was done. Eu estava acabado. You ever felt like that? Alguém já se sentiu assim? Life's hard. A vida é difícil. Following Jesus. Seguir a Jesus. It's difficult. É difícil? Se alguém estiver dizendo para você que não é difícil, não está falando sobre o mesmo Deus. So he says, I would have lost heart. E ele diz, eu teria perdido meu coração. Unless I had believed. Apesar disso, eu tenho certeza. In the goodness of God. Na bondade de Deus. So in the midst of a challenging season. No momento, numa estação difícil da vida. He had faith in the knowledge of God. Ele tinha fé no conhecimento de Deus. He will not leave me. Ele não vai me abandonar. I have a future. Eu tenho um futuro. My enemies, they will not conquer me. Meus inimigos não vão me derrotar. Because of God and His nature and His commitment to me. This is the statement of a mature individual. This is the statement of a mature individual. They've got a history in the knowledge of God being alive. They've got a history in the knowledge of God being alive. I would have lost heart. I would have lost heart. So, I'm going to finish with this. What time do you finish? It was like 15 minutes. Okay. I'm going to finish with this. So, 2013, we moved to Brazil. Em 2013, nós nos mudamos para o Brasil. God, I know God called us. E eu sei que Deus nos chamou para isso. But it was challenging. Mas foi difícil. Desafiador. It was difficult. Muito difícil. And I was exhausted. E eu estava exausto. And our plan was to be here for 10 years. E o nosso plano era ficar aqui por 10 anos. But God took us back to the States after 6. Mas Deus nos levou de volta aos Estados Unidos depois de 6 anos. Nós tivemos algumas circunstâncias. Where it was best for us to move back. Que era melhor para nós voltar. E eu me tornei o pastor de uma igreja de 300 pessoas. E eu me tornei o pastor de uma igreja de 300 pessoas. E eu me tornei o pastor de uma igreja de 300 pessoas. Eu pensei, isso vai ser fácil. Alguém deu para eles um milhão de dólares. E aquilo estava lá na conta bancária. Então, 300 pessoas. 300 pessoas na igreja. Uma conta com um milhão de dólares. Isso vai ser fácil. Eu fiquei surpreso. Foi a coisa mais dolorida que eu já fiz na minha vida. Eu não vou falar dos detalhes. Mas nós entramos lá cansados. E o inimigo veio atrás de nós. E eu li esse versículo. Eu quero desistir. Eu não quero estar mais no ministério. Eu estou terminado. Eu vou te amar, Deus. E eu vou amar minha família. E eu quero ir para o mundo dos negócios. Eu cansei. Para mim já chega. E eu li esse verso. Eu não posso. Você tem sido muito bom para mim, Deus. Eu sei quem tu és. Você tem sido bondoso comigo. Você me amou. Você me corrigiu. Mas você me curou. E enquanto eu estava lendo isso. Eu estava lembrando da minha história com Deus. Eu estava trazendo as promessas e as promessas de Deus. E a minha esposa e eu. Nós começamos a orar todos os dias juntos. Nós liamos uma frase. E eu orava. Jennifer lia uma frase. E ela então orava. E sabe o que começou a acontecer? Vida começou a vir. Força começou a vir em mim. Ele me mudou. Foi dolorido. Eu não gostei. Foi horrível. Você entende? Foi horrível. Mas naquele lugar. O conhecimento de Deus começou a vir até mim. E eu saí daquela estação. Eu não estou inteiramente fora dela. Mas eu estou saindo dela. E esses 21 dias de jejum que acabou de acontecer. Eu fiz isso rápido. Para Israel. Eu fiz esse jejum. Eu estou te dizendo. Algo está acontecendo. Eu sei de forma pessoal. Eu digo isso diante do Senhor. Ele está. Vai acontecer algo na minha vida. Eu sinto. Eu sei que Deus está fazendo algo. Eu sinto que há uma chance de eu ser mais forte. Eu acho que eu vou ficar mais forte. Foi difícil. Mas eu aprendi a me alimentar da verdade. E enquanto eu me alimentava da verdade. Eu sinto a força e a vida voltar para mim. E você vê. Eu não sou especial. Entenda. Eu não sou especial. Eu não tenho essa unção especial. Não há diferença. Não há diferença. Entre você e eu. Entre você e eu. Não há diferença. Entre você e eu. De você e eu. Eu coloco minha calça. Você coloca sua calça. Nós somos iguais. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós temos um pai. E o nome dele é Deus. As nossas funções são diferentes. Mas nós temos o mesmo valor. E ele quer que você entre e comece a viver o seu dom. E ele quer que eu comece a viver o meu dom. Ele quer que você se levante em força. Para entrar nesse lugar de alimentar a si mesmo. Para esse lugar que a vida dele se torna sua força. Para entrar no lugar onde o corpo de Deus e de Jesus em Bragança. Todo o corpo de Cristo. Tem uma força que está enraizada nos Deus vivos. Não apenas Douglas e Val. Todos aqui nessa igreja. Todos que são parte da comunidade online. Você aprendeu que eu sou forte. Porque ele fala comigo. Você entende que eu sou forte. Porque ele fala comigo. Você ouve que Deus me chamou para buscá-lo. E eu vou colocar energia em buscá-lo. Muito prático. Muito prático. Muito prático. Pega a sua Bíblia. Pega a música. Ouça ela. E fique com a sua Bíblia. Todo dia. E a razão disso. É encontrar Deus. Ore os salmos por um ano. É tudo o que você precisa ler. Se você fizer isso por um ano. Eu prometo para você. Você será diferente. A palavra de Deus vai começar a ser a linguagem do seu coração. Você começa a adorar não porque a música é boa. Mas porque tem verdade amadurecendo e crescendo no seu interior. E se você quiser acelerar o processo. Jejui uma vez por semana. E aqui está o que o jejum faz. Ele não vai te dar favor diante de Deus. Você já tem favor diante de Deus. O que o jejum faz. Ele faz um grande alvo no seu coração. Ah, ele aumenta. Ele coloca um grande alvo no seu coração. Porque o que você está fazendo. Você está voluntariamente indo para o lugar de fraqueza. E quando você vai lá. O seu espírito fica sensível. É uma dinâmica estranha. Outras religiões entendem o poder do jejum. O motivo do jejum. É Mateus 9. Jesus está com seus discípulos. Por que os discípulos estão com seus discípulos e eles perguntam. Por que os discípulos de João jejumam e os seus não? E Jesus diz, porque eu estou aqui. Mas eu vou embora. E então eles jejuarão. Por que você jejua? Para que o seu amor por Jesus cresça. Que o seu vício, seu amor pelas coisas desse mundo. Desapareçam. E o seu amor por Ele amadureça. Sua Bíblia. Jejum. E comunhão. E comunhão. Comunidade. Estar em comunhão com pessoas que estão com fome como você. Estar em comunhão com pessoas que estão com fome como você. Porque em uma semana, você vai provocá-los. Na semana seguinte, eles vão provocá-los. Eu tenho um amigo em uma das nossas igrejas. E Ele chegou até mim. Ele disse, Duane, você jejua? Eu disse, sim. Ele disse, podemos jejuar juntos? Eu disse, vamos fazer. Então, nós jejua juntos toda semana. E Ele vindo até mim. Me provoca. Eu não jejuei por um tempo. E Ele disse, você jejua comigo? Ele me provocou. Eu amo estar perto de pessoas que estão com fome de amadurecer e crescer. Nós vamos juntos. Ao conhecimento de Deus. Eu vou terminar com isso. Mudanças estão vindo. Uma transição está acontecendo. E você precisa se levantar. Douglas e Val, está no coração do Douglas e da Val. Vocês estão em um ambiente. O que eles querem que você levante. Eles estão comprometidos em treinar vocês. Você precisa ter uma visão. Eu não preciso de um mediador. Eu tenho Jesus. Entre no seu sacerdócio, igreja. Entre em quem você é. E veja você como alguém que Deus quer conversar com você. Vamos ficar de pé. Eu vou te falar uma história. Sobre o poder de acreditar na verdade. Essa é uma história muito interessante. Tem uma prova que você faz quando você está saindo do ensino médio nos Estados Unidos. E essa prova vai dizer em qual universidade você vai entrar. Então se você for bem, tem muitas opções. E se você não for bem, As opções são muito limitadas. Então havia esse jovem que tinha muitos problemas. Ele não tinha uma opinião muito boa sobre si mesmo. Então ele fez a prova. E ele foi embora com o sentimento, eu não fui bem. Ele não achava que ele era um estudante de qualidade. Ele tinha uma autoestima muito baixa. E aí um mês depois, mais ou menos, ele recebeu a prova, o resultado no correio. E ele estava no topo de todos aqueles que fizeram a prova. Ele não acreditava. E mudou a direção da vida dele. Ele se tornou muito, 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 muito bem sucedido nos negócios. 20 anos depois, Ele recebeu uma carta lá do centro da prova. Pedindo perdão. Nós mandamos para você a prova errada. A sua nota é bem baixa. Você vê, a forma que você se enxerga Vai ditar aonde você vai. Então você precisa começar a ver a si mesmo. Da forma que Deus vê você. Quando você entende isso. A tampa é tirada. E você começa a crescer. Mas quando você ouve a voz de outros. E essa voz que agora define você por dentro. Você não vai entrar nesse lugar de força. O que você precisa fazer. É ir à palavra. Ir à Bíblia. E encontrar. O que Deus pensa sobre você. E se alimentar disso. Mais cinco minutos. Eu fui fazer terapia. Dois anos atrás. E a terapeuta disse para mim. Você teve uma infância traumática. Eu disse, não. Minha esposa teve uma infância traumática. Minha família era disfuncional. Mas trauma, não. E ela disse, você teve sim. E nós entramos em uma conversa meio intensa ali. E ela disse, Duane, você não entende. Uma criança precisa de afirmação. Eles precisam da voz dos seus pais afirmando e definindo quem eles são. E você me disse, na sua própria boca. Que você era 32 anos antes de acreditar o que alguém afirmou em você. E você tinha 32 anos quando você acreditou algo que alguém falou sobre você. Ela disse, isso é trauma. Isso é trauma. E uma luz acendeu dentro de mim. Ela disse, você não se importa o que as pessoas pensam. Você vai provar para si mesmo o que você consegue fazer. Você vai querer escalar uma montanha. E quando você chegar no topo. Você vai olhar para a próxima montanha. Porque você está tendo que provar seu próprio valor para você mesmo. E de repente uma luz acendeu dentro de mim. Sabe o que eu fiz? Eu fui para a palavra de Deus. E eu disse, Pai, quem sou eu? 23 anos atrás. Eu ouvi uma mensagem sobre Jesus. Mudou minha vida. E por 21 anos. Eu abordei a trindade. Através de Jesus. Depois dessa terapia. Duas semanas depois. A Jennifer e eu estávamos orando juntos. E eu estava lendo Efésios 1. E eu caí ali no versículo para orar. Eu fui adotado. E eu estou orando isso. E o pai entrou na sala. E era apenas eu e a Jennifer. E ele me disse. Que ele é meu pai. Aquela manhã. Mudou os fundamentos da minha vida. Eu estava chorando. Eu tenho um pai. E o nome dele é Deus. E me mudou. Você sabe agora? Eu tenho paz. Não é sobre mim. Meu pai me define. Ele me afirma. Ele fala comigo. E é porque eu estava interagindo com a palavra. Eu estou te dizendo. Você busca a verdade. Você encontra o quanto você se alimenta. Vai te transformar. E eu quero dizer. Ele está vindo para o Jesus Copp. Ele está vindo para você. Eu estou sentindo que ele vai visitar muitos de vocês. E eu estou sentindo que ele vai visitar esse lugar. Não apenas a liderança. Só coloca um pouco de energia. Alimente-se na palavra. Venha para a reunião de oração quando estiver aberta. Encontre um lugar na sua casa. Tire algumas outras coisas. Para que você tenha espaço. Para se alimentar. E ele vai falar com você. Ele vai te definir. E você vai começar a falar. Meu Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu tenho dons. Confiança vai começar a vir. Maturidade vai vir. Força vai vir. É por causa que a palavra trouxe vida a você. Amém. Amém. Obrigado por deixar eu falar com vocês esta noite. Senhor, eu quero te pedir que aquilo que foi plantado hoje venha a nascer. Em nome de Jesus. Amém. Amém.